o que? você pode botar? botar, cadê se botar? reconheceu pela luz azul é o que? esta reconheceu giras pela luz azul eu queria comer sushi Daniel viu sushi dele tem que dar sushi para ele algum dia ai ai meu comer sushi sushi é peixe cu sushi é peixe cu você gosta de peixe cru? sim olá amoris olha onde a gente está não tem nenhuma girafinha aqui para mostrar para vocês daqui a pouco eu posto ali na frente a gente veio comemorar aniversário de David e de Tete mamãe mamãe aniversário de Tete ela está vendo a girafa ali na parede a gente comemora aniversário hoje aqui no Girafa vocês sabem disso né que boca está vazio hoje a segunda-feira está bem vazio aqui vamos lançar e vamos para casa de volta dormir 14 anos gente um bigodão já Tete vai comer o que? o que você vai comer mamãe o que você vai comer mamãe? esse? é batata e o que? arroz? sanduíche eba eba papai está na fila com o Miel sorvete olha lá o sorvete gostoso e Tete está fazendo quantos anos? quantos? coloca mais um mais um dedinho ai Tris muito bem mamãe oba mamãe prevenida já traz o suco da menina quando vai lançar de casa gente porque aqui a gente não desperdiça dinheiro porque sempre que pede ela não toma o suco nem o refrigerante daqui então a mamãe já trouxe o dela aí ela come só o que tiver que comer né mamãe? deixa ai para comer com sanduíche deixa ai tá bom? viu? Muitos anos de vida Muitos anos de vida Viva você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva você Viva Viva Davi Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Hoje é seu aniversário Parabéns, tchu tchu Hoje é seu aniversário Parabéns, tchu tchu Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário parabéns bom dia amores, hoje é dia de festa dupla nessa casa aqui uma parceria assim dos céus, né, porque foi Deus que marcou esse dia pros dois então é hoje, é hoje, então pronto tem que comemorar mesmo, né nada de se esconder a gente foi pros girafas comer sanduíche batata fita né, nossos programas de aniversário nessa casa mamãe, bota o bumbum bota o bumbum bita, ah, é um negócio que tinha que despertar é que caiu mesmo, tava na minha mão eu não vendo já que tinha caído na calça, na pipé tinha um carrapicho na minha mão aí eu fui fazer assim, caiu com a impressão que tinha caído o cabelo dela ela se caiu no bumbum, cadê? Você atirou? atirou ui, caiu de novo um carrapichinho, gente não sei de onde vem isso aqui, não é de marco isso aqui deve ser feliz você que trouxe pra cá é e aí, a gente chegou em casa já era, sei lá, uns nove e meia, dez horas umas nove e meia, mais ou menos cheia bucho cheio, né todo mundo feliz da vida olha lá a peça três anos de idade, gente três anos já três anos nasceu um tuquinho desse tamanho né tinha nem unha direito tinha nem unha direito mamãe, eu tô aqui desse jeito coisa mais linda mamãe, você já desse jeito de óculos escuros né tirando carrapicho da roupa e aí estamos aqui hoje nesse dia 22 feliz da vida eu super grata ao meu senhor por essas tesourezas na minha vida, né grata pela maternidade e pela maternidade desses dois um príncipe e uma princesa Daniel também logo logo em júri faz ali os seus nove e aí Daniel já vai fazer nove também Daniel ontem foi o que mais ficou feliz com a nossa saída Davi nem queria ir quando a gente chamou vamos ah, eu tô cheia porque também tinha acabado de lanchar em casa mas fomos foi muito bom e eu já tô aqui minha casa tá limpa arrumada cheirosa gostosa graças a Deus ontem eu deixei tudo arrumadinho só tenho uma roupa pra estender que eu lavei ontem à noite e hoje os meninos não tem aula olha só hoje é paralisação tem assembleia dos professores aí mal começa o ano mas a tudo dá graças, né aniversário dos meninos eles vão poder aproveitar em casa sem ter que ir pra escola não sei se isso é algo ruim acho que não mas enfim né é como se fosse feriadinho de aniversário deles então é isso gente vou arrumar aqui essa minha loucinha vou estender minha roupinha em breve chamo vocês pra gente conversar compartilhar viver tá bom beijo você vai escovar seu dente anda gente arranquei o dente do Daniel anteontem esse que tava bem aqui cadê ele acho que eu coloquei ali dentro do potinho agora ficou bonitinho ficou espaço dos dois lados arranquei assim ele nem viu e já tá nascendo já tá aparecendo lá o dentão desses dentão vai escovar o dente anda que delícia de laranja tomei no laranja tudo pra ficar forte grande mamãe para ir no banheiro fazer cocô para ir no banheiro fazer cocô ah entendi laranja é muito bom pra fazer cocô né mamãe bem boa boa observação a sua prometo ser fiel a missa e as festas da igreja vou respeitar amar e honrar meus pais por toda minha vida prometo não matar as pessoas no meu coração serei puro na mente no corpo e no coração nunca pecarei pegarei algo que não é meu não falarei mal não quero mais mentir me ajude a falar a verdade vou agradecer por tudo que o senhor me der e pelas pessoas que estão ao meu lado eu não terei inveja do que o meu próximo tem pois o senhor nunca me deixará faltar o necessário ó sagrada família interceda por mim para que eu consiga ser uma criança santa e para que a minha família também seja amém hoje as crianças não tem aula então a gente está almoçando tiquinho mas tá tiquinho assim tipo meia hora quarenta minutos mais ou menos vamos papar arrozinho tá fresquinho feijãozinho tá fresquinho e o resto é esquentadinho de ontem tem bastante coisa tem abobrinha tem a carninha hum deliciosa tem uma farofinha que é apimentada eu não fiz mais salada pra gente terminar de comer aquela porque também tem leguminho cozido ali se não faz muita salada é bom fresca né gente faz muita salada pra acumular ali e aí fica pra amanhã que vai ficando pra amanhã então vamos acabar com aquele restinho ali e aqui tem um restinho de frango também com um molhinho de tomate bom 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 e o que sobrar daqui hoje vai pra Nina vamos papar gente vamos papar tem até uma coca cola aqui gente três litros a gente tem um a gente quase não toma refrigerante mais a gente tirou isso da nossa vida é muito muito difícil a gente já tomou ontem na verdade lá né na lanchonete pra comemorar aniversário dos meninos mesmo assim muita gente muitos de nós não conseguimos tomar tudo eu mesmo não consigo eu pedi pra comprar essa garrafa a coca cola mais por causa da garrafa porque eu vou precisar dela pra fazer uma coisa e aí a gente tem que beber o líquido né mas aí se não der pra rolar beber tudo aqui a gente vai acabar jogando fora mesmo porque já tem acho que uns dois ou três dias que a gente tá pelejando com essa garrafa e vocês logo saberão o que eu vou fazer com essa garrafa tá bom então tá bom mas tomar de vez em quando não faz mal né é uma coisa que não é saudável que não faz mal não é bom viciar porque isso aí quando a gente começa a tomar muito vicia né e todo vício é ruim mas eu queria falar que eu comprei a coca cola por causa da embalagem tem suquinho ali também pra quem quiser até tá ali ó o meu copo de coca cola e o dela de suco vamos meu povo comer vamos almoçar